Assim, tu como uma pessoa gay, como é que tu vê todo esse cenário que você acabou de falar agora, da representatividade das meninas trans, dos meninos gays que se montam, dos meninos gays que não se montam, mas que estão ali se divertindo. Como é que tu avalia isso no cenário geral do São João? Eu vejo como uma oportunidade e naturalidade. Tipo, 15, 20 anos atrás, você não via como hoje. Né? Eu dancei em 2022, São Nascente, e o meu pai, quem conhece a Jefinha, dançava de homem. E tipo, você assistir Jefin dançando de homem e Jefin dançando de mulher, são duas pessoas totalmente diferentes. Jefin dançando de mulher é uma pessoa totalmente liberta. E é isso que o São João traz para essas pessoas hoje, é liberdade. Liberdade de fazer uma maquiagem, de colocar uma peruca, e de sair de boa, sem ter aquele medo. Dizer assim, mãe, eu estou dançando de menina. E a mãe olha e diz, tá bom, meu filho, eu vou lhe assistir. E isso, para a gente, não tem dinheiro no mundo que pague. É emocionante ver aqueles meninos, de menina, com as botinhas brancas da Xuxa, de paquina. Realizando um sonho. Realizando um sonho.